Foi praticamente um campeonato aí, é porque como a gente não tinha a previsão de quando ia terminar o Janari Ribeiro, né, pra gente fazer o campeonato da Universidade da Cidade, então a gente alongou pra finalizar com o campeonato, porque todo ano a gente finaliza com o campeonato, né, e graças a Deus deu tudo certo aí, Luiz. Bom, você que esteve aí à frente da organização, hoje preparando uma grande estrutura pra essa grande final aqui no nosso município. Isso, Luiz, uma estrutura aí top, né, porque na nossa região aqui, acho que meio difícil, igual foi aqui, né, Claro, a gente anda, vai em alguns campeonatos, a gente vê, vai pegando algumas ideias, mas agradecer também, né, ao Éder, que ajudou bastante, ao Juliano, né, que é o que tem as tendas, também veio aqui, ajudou a gente, vindo no Domingão, ajudar aqui. E o intuito aí é pro jogador, pro público vir e ver e animar pros próximos campeonatos. E esse campeonato contou com a participação de quantos times? Luiz, foram 14 times na categoria livre, né, e na categoria Master foram 4. Um jogo sem discussão nenhuma, nenhuma, você vê que não teve briga, não teve nada. Agradeço às duas equipes pelo belo jogo que fizeram e também todas as equipes que participaram. Tivemos equipes de Alta Araguaia, várias equipes de Alto Garças. Só agradecer mesmo, cara, agradecer mesmo ao prefeito por dar o apoio, à Angelita, vice-prefeita, por dar o apoio pra nós. Agradecer a Secretaria de Obras, em nome da Angelita e do Juliano, que forneceu todas as estruturas que você viu aí. Ficou maravilhosa a nossa abertura, graças a Deus. O Jurandir Som, por sempre estar junto conosco aí no Som. E toda a equipe da Secretaria de Esporte. Toda a equipe, o Eder, o Itica, aí, com as portas das costas. Os dois que vinham de todo domingo que estavam aqui, todo sábado, né, então, assim, não me dira esforço pra isso aí. Já a todos vocês aí, Feliz Natal, um próximo ano novo. E a Secretaria de Esporte tá encerrando por esse ano as atividades. Agora dá manutenção no campo, vamos jogar adubo nele amanhã já, jogar potássio nele, pra que podermos ter um campo de qualidade no ano que vem. E sabendo que temos um campo ali, que é o de Anari Ribeiro, que é só o site, de sintética, tá pronto, o Votas Sorte de bancada, e a nossa quadra que ficou pronta também, que é o modular. Encerrando aqui o campeonato, começou em outubro, né, é um campeonato que se estendeu aí até agora o mês de dezembro, finalizando hoje, né. Então teve um jogo aí, uma final, um jogaço, né, como dizem, né, uma final bem emocionante, os dois times da casa, e a gente só tem que agradecer, né, a todos que participaram, todos os times que participaram, como eu disse, não adianta nós gestores, né, aqui já agradecendo ao secretário de esporte, a Oitinha, o Éder, que tomaram frente desse campeonato, mas a população tem que vir, os times tem que existir. E teve aí, né, vários times jogando, e hoje é a grande final, e a gente só veio aqui pra prestigiar e agradecer ao público presente, à torcida organizada e aos finalistas aqui, campeões hoje, vice-campeão.